Oi gente, o vídeo de hoje é um do it yourself, que é um tipo de vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, vamos ver se vai dar certo E eu vou ensinar pra vocês a fazer chokers, que é um acessório super tendência que tá todo mundo usando E que na minha opinião é a nova coroa de flores, porque todo mundo usa choker, todo mundo gosta E é muito fácil de fazer, às vezes você vai comprar na loja e é caro, e não precisa, você pode fazer em casa vários modelos diferentes, gastando muito pouco E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 4 estilos, anos 90, chic, que é esse que eu tô usando, glam e borro Tem uns que são mais de um, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar Todo material que eu usei nesse vídeo eu comprei lá na Cida Montagem, que é uma loja especializada nessas coisas de bijuteria, de montagem aqui em Recife Tem também em Caruaru, e eles tem um site que eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo, pra quem quiser comprar o material por lá também É isso, vamos começar Bom, vamos começar com a choker chique, que eu dividi por temas, né? Tudo que você tem que fazer é pegar a fita mais grossa, que pode ser de setinha ou de veludo, mas eu prefiro de veludo Acho que fica um acabamento melhor Mede ela no seu pescoço e corta, deixando uma sobra de mais ou menos uns 3 dedos Só pra quando você for fazer assim, ó, você colar, tipo cruzar e aí prender o velcro E aí você vai precisar de velcro, cola e tesoura Eu já cortei aqui um pedacinho do velcro, mas eu vou dividir aqui no meio Lembrando que cada um pra um lado, né? Senão não vai fechar Você vai pegar a cola Aqui no caso eu tô usando essa aqui, tipo, cola tudo mesmo Passa Bastante, é importante passar perto das pontinhas também E cola Esse velcro aqui dá certinho com o tamanho da fita E aí do outro lado, em vez de colar na parte do veludo, você vai colar na parte lisa pra poder fechar assim E aí deixa secar, tipo, faz uma pressãozinha e deixa secar uns 2 minutinhos até poder começar a usar E agora vamos fazer a choker dos anos 90 Que eu tô usando a mesma fitinha de veludo, só que um pouco mais fininha Que dá mais essa vibe, né? 90 E a gente vai colocar um pingente e tal A gente poderia até dar um laço aqui atrás no pescoço Deixar mais longo o final Ou arranjar um velcro mais fininho que desse pra fechar também Mas eu acho que como é uma fita mais fina É legal fazer um acabamento mais detalhado Pra você deixar mais folgada ou mais justinha Tipo, dependendo de quem for usar É um outro tipo de acabamento Então, temos aqui a fita Eu medi no tamanho do meu pescoço E a gente vai começar colocando esses prendedorezinhos, um em cada ponta Um deles vai ter o fecho e o outro a corrente pra você prender o fecho Vamos colocar a cola aqui dentro Mesma cola que eu usei no outro Coloco o pingente e coloco o outro lado Cola Espera uns segundinhos pra ele grudar Pressiona com o alicate Aí agora você vem com o outro alicate Que é o alicate de cortar E corta um pedacinho da corrente pra colocar em uma das pontas Pra prender a corrente tem que usar uma argolinha, né? Que aí você passa a argolinha aqui na ponta E aí prende a corrente Olha como fica bonitinho No outro lado a mesma coisa Só que com o fecho E tá prontinha a sua choker dos anos 90 Bom, agora vamos pro modelo mais glamuroso de todos Que aí você tem que encontrar um fio bonito de strass Lá na sinha da montagem tinha várias opções Esse aqui eu achei mais legal porque era o mais grossinho Aí fica mais diferente E aí você compra... Não precisa nem ser muito Porque eu acho que esse material de todos é o mais caro Então você compra menos de um metro Bem pouquinho Mede lá na hora o seu pescoço E aí ele pode ser certinho o tamanho do seu pescoço Porque a gente vai amarrar ele com esse fio Então ele não precisa passar E corta um pedaço desse corinho aqui Pra amarrar Esse outro aqui A gente vai fazer uma combinação Pra usar o strass com esse aqui amarrado Mas de qualquer maneira a gente precisa fechar esse aqui de algum jeito Então é super simples Você pega e passa o fio Assim Não tem nada o que fazer Aí você quando for vestir Veste assim Coloca a sua cabeça aqui E aí ajusta com esse aqui atrás Amarra Como o fio é bonito Então você dá um laço ou um nozinho Fica até um detalhe bonito atrás E esse aqui você pode cortar Do tamanho que você quiser Também dá uma medida Porque dá várias voltas no pescoço E amarra com um lacinho Que fica super legal Bom, o último modelo é uma combinação de três chokers E a gente deu uma vibe meio borro pra essa combinação A gente vai usar as correntinhas douradas E o couro preto Mas você também pode fazer uma combinação de prateado também Que fica super legal Ou misturar Enfim, não tem regras Eu deixei aqui só pra vocês verem Como fica legal também nessa opção São três peças A primeira Eu escolhi uma corrente Bem bonitinha Que ela já tem um acabamento bem legal com pérolas Então não tem muito o que fazer Essa aqui a gente vai enrolar toda no pescoço Então tudo que a gente vai fazer É colocar o fecho na ponta Pra ele ter regulagem, né? Pra você colocar no seu pescoço Então aqui é só colocar a argolinha Colocar o fecho E fechar A argolinha E coloca a corrente do outro lado E fecha Esse aqui tá pronto Vou separar Pra gente fazer os outros Nesse aqui A ideia é a gente prender no pescoço Ele ficar justinho no pescoço E deixar um fiozinho caindo Então a gente tem que marcar A medida do seu pescoço aqui Dos nossos pescoços aqui E prender ele aqui E aí a gente vai colocar o fecho aqui atrás E deixar esse caindo Vamos lá E agora a gente vai cortar aqui o final Da corrente E colocar essa folhinha aqui Só de acabamento mesmo no final Aí pode ser qualquer pingente Que vocês tenham Por aí Só pra não ficar a corrente sozinha Acabando Tá pronto o nosso Nosso segundo E aí o corinho Que é a última peça Que a gente só precisa colar Essa ponteirinha aqui Pra dar acabamento Só que isso aqui Não entra nessa ponteira Então é só você cortar A pontinha Ó Deixar mais fininha Que super funciona Aí é só colocar a cola de novo Aqui dentro Enfiar a ponteirinha E esperar secar E tá pronto O nosso último set De chokers O set Bom Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei Me diverti muito fazendo Não se esqueçam De curtir o vídeo Pra mim E se inscrever Aqui no canal Tá E deixem nos comentários Sugestões De outros Do it yourself Que eu posso fazer Nos próximos vídeos Tá Beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança